Oi meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar sobre a minha harmonização facial e sobre a recuperação do meu nariz, que foi aí, já passou seis meses, passou muito rápido, mas sim, já está com seis meses. Eu fiquei devendo para vocês um vídeo de três meses, após três meses da cirurgia, acabou não dando para gravar o vídeo, mas estamos aqui para falar. A minha recuperação foi muito tranquila, só não foi mais tranquila porque eu ainda achei quatro pontos dentro do meu nariz, porque a pessoa, infelizmente, ela deixou ainda, né? E eu, como curiosa que sou, acabei achando os quatro pontos e eu não gosto nem de pensar no que poderia ter acontecido se eu não tivesse achado, se tivesse ficado, com certeza teria inflamado e teria estragado todo o trabalho do médico. Resultado, eu não esperava que o meu nariz ficasse bonitinho, como de uma rinoplastia, como eu já falei para vocês, uma rinoplastia ela é bem mais específica, vai mexer no osso do nariz, que no caso é o que me incomoda também, mas foi sim uma cirurgia que me deixou satisfeita porque as minhas abas, asas ou abas nasais, elas eram realmente bem grande, bem aberta, digamos assim, e aí melhorou mais, deu mais uma fechadinha e eu fiquei satisfeita, sim. Quanto ao processo de cicatrização, criou umas massinhas na lateral, em algumas partes, principalmente nas partes que ficaram os pontos, e aí isso me incomodou um pouco, porque eu sou muito de ficar olhando, sabe? Ficar mexendo. Mas aí, agora, já com seis meses, já tá quase todo ok, tá? Falta pouquinha coisinha. Não dá para perceber os cortes, ficou bem suave. Se eu não falar para as pessoas, ninguém percebe que eu fiz uma alectomia, e como vocês podem ver, ficou bem suave, nada demais. Sobre o meu processo de amortização, o restante que eu fiz, que vocês não estavam sabendo, né? Mesmo que eu já comentado no meu Insta, inclusive, quem não me segue no Insta, procura aqui abaixo, na descrição do vídeo, que vocês vão achar, com certeza, o meu Instagram, e aí vocês podem conhecer mais lá, seguir, ver meus stories, que eu posto de vez por outra, e eu já comentado em um dos meus stories, que eu ia fazer a minha harmonização. E eu não tinha falado para ninguém o que era, o que ia fazer, e nada. Então, agora, vocês já estão mais ou menos sabendo, por conta do título, e eu vou explicar para vocês o que que eu fiz. Gente, essa área aqui, como vocês podem ver, é chamada glabela. Essa área me deixa muito incomodada, e é uma área que marcou de um certo tempo para cá, de uns certos anos para cá, marcou muito essa área. E olha que eu sou nova ainda, mas não sei o que aconteceu, que ela afundou de uma forma que me incomodou muito. E essa área, vocês sabem que, se ela fica marcada, se ela fica com marca de expressão, dá a impressão de que a gente está mais séria, está mais chateado, está com raiva, mesmo que a gente não esteja, mesmo que você esteja normal. Mas ela dá uma certa impressão. Se a gente fizer assim, dá uma impressão. Então, ela ficava normal, e ela ficava muito marcada, e ainda está marcada. Eu espero que com o restante dos retorno na médica, eu espero que melhore. Foram colocados botox nessa área, e foram colocados fios de PDO, que é aquele fio que a pele absorve, é colocado dentro da pele, para paralisar o nervo, e aí a marca ir sumindo, e também estimular o colágeno na área desejada, no caso, nessa área. Então, foi colocado o fio PDO com esse objetivo. Na verdade, foram, acho que, seis pedacinhos de fio, já que é uma área curta. Então, foram colocados seis fios PDO. E foi colocado também botox. Foi colocado botox mais forte, que, segundo a médica, era até um botox mais para homens, por conta de... de... Tá bem... Estava mais fundo ainda, agora tá mais... Antes estava mais fundo ainda. E quando eu fiz o retorno, que eu já fiz um retorno, foram colocados os fios PDO. Primeiro foi botox, depois foi os fios. botox. E o que foi feito mais? Essa área aqui da sobrancelha, também foi colocado o botox, para dar uma levantada. E deu uma levantada nessa área, eu senti que deu realmente uma levantada, que era um pouco mais baixa. E nessa área dos pés de galinha, que é uma área que incomoda bastante, nós mulheres, mulheres, principalmente, né? Eu tinha as marquinhas, e já estava marcado, mesmo sem sorrir, sem fazer nenhum gesto na face, já tinha a marquinha, uma ou duas marquinhas bem marcadas nessa área. E quando eu sorria, ficava muito marcado, muito marcado, gente. E aí, deixa eu mostrar para vocês agora... Olha como ficou. Eu gostei muito do resultado até agora. Eu gostei muito do resultado dos pés de galinha, e eu gostei do resultado do arqueamento da sobrancelha. Essa área, ainda não posso falar que não gostei, porque não terminou ainda o processo da harmonização. E também tá com pouco isso no tempo, então não tem como perceber um resultado tão rápido assim, já que era uma finga... Finga, acho que é que chama, profunda e grande. Então, e essa área também, como minha pele ela é bem firme, né? Eu digo firme no sentido de ser difícil de puxar, enfim. Então, é uma área que tá demorando mais para suavizar, para deixar essa área lisinha. O que é que eu poderia ter feito que eu não fiz por medo de acontecer alguma, né, gente? Vocês sabem. É colocar o ácido iarulônico. Ai, não sei, gente. Então, o que resolveria mais, no meu caso, e duraria mais tempo, seria colocar o ácido. Mas por que que eu optei por não fazer, pelo menos agora, pelo menos, pelo menos aqui no Brasil? Porque vocês sabem que corre o risco muito grande de cegueira, e é uma cegueira para sempre, não tem volta. Então, colocar o ácido nessa área que tem uma veia que ela faz com que o fluxo sanguíneo, ele vá para os olhos. Então, se a pessoa coloca um ácido dentro da veia, que pode acontecer, já aconteceu muitos, muitos casos de pessoas chegar a uma cegueira por conta do ácido. Então, por isso, eu resolvi que o Botox seria melhor, menos arriscado. Então, pode ser que futuramente eu viaje para algum local e tenha um profissional mais qualificado só para essa área, qualificado na área dos olhos, que conheça todos os nervos direitinho, que já tenha, que seja especialista nesse procedimento, que é de colocar o ácido nessa área. Então, ele já vai ter bastante experiência e tal. Pode ser, pode ser. Futuramente, né, gente? Agora, pelo amor de Deus, não dá. Eu já tinha pesquisado sobre isso, e quando eu pesquisei, tinha uma moça, que ela é brasileira, falando no canal dela que ela fez esse procedimento na área da glabela também, só que ela fez com o ácido, e era com o ácido, né, gente? Não vou nem falar o segundo nome, porque é bem complicado. Ela fez na Dinamarca, como profissional, do jeito que eu falei para vocês, né? Já peguei o nome profissional, já sei que é na Dinamarca, qualquer coisa, partiu de Dinamarca. Então, é mais futuramente, agora não. Os procedimentos de harmonização facial que eu fiz até o momento, e eu vou dar uma parada, né, gente? Porque, pelo amor de Dadá, é muito gasto, foram esses. Área da glabela, arqueamento das sobrancelhas, e o pé de galinha, né? Deu uma suavizada, tirou os pés de galinha, quando eu sorriu, já tá tudo ok. E a minha alectomia, esses foram os procedimentos. Tive vontade de fazer mais coisas? Preciso fazer mais coisas? Claro, né, gente? Preciso fazer muitas coisinhas, porque eu tenho apenas 28 aninhos, mas eu tô bem assim, minha pele já tá bem sofrida, e tal. Mas, o que que eu penso em futuramente? Eu já tinha pensado em fazer a minha bichectomia, pra tirar a gordurinha da bochecha, mas os profissionais sempre me falaram que eu não precisaria, que teve uns que falou, tudo bem, você poderia fazer, mas já tá ótimo, porque vocês veem que essa área já é marcadinha, já é profunda, então não tem necessidade de fazer uma bichectomia. Graças a Deus, pelo menos, alguns pontinhos positivos nessa carinha, ó. E colocar os fios pra puxar, só que a médica falou que no caso teria que ser três fios de cada lado, né, gente, pra aguentar, puxar a minha pele, porque minha pele é bem firme, e aí teria que ser três fios em cada lado. Então, o gasto seria maior, né, gente? Então, vamos parar por aqui, vamos esperar um pouquinho, porque não é bem. Os procedimentos foram esses, eu fiquei satisfeita, pelo menos, com a maior parte deles. Vou aguardar mais tempo pra ver os resultados e mostrar pra vocês também. Quem tem vontade de fazer algum procedimento estético, eu recomendo, gente, que guardem, comecem a guardar o dinheirinho de vocês. Pesquisa bastante pra ver se você realmente precisa desse procedimento. Procura um profissional qualificado, não faz nada por impulso. Pesquisa bastante e faz, gente, porque é uma coisa que você... É você estar ali com aquilo na sua cara ou no seu corpo, É uma coisa que vai te deixar mais feliz e vale super a pena a gente fazer coisas, mudanças, melhorias no nosso corpo, que deixa a gente feliz, né? É muito bom ficar com... dar uma melhorada na autoestima. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui abaixo o que vocês acharam. Comentem se vocês têm vontade de fazer algum procedimento estético no rosto ou no corpo. O que vocês acham das harmonizações faciais? Ah, se não for inscrito aqui no canal, não se esquece de se inscrever tocando aqui no inscrever-se e ativam o sininho pra receber notificação de novos vídeos. Se vocês gostaram, eu não preciso falar, né? Não preciso falar do like, né, meus amores? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.